Bom dia, meninas! Hoje é segunda-feira, dia... dia 16? Dia 16 de abril. E hoje estamos começando mais um vlogando a dieta. Hoje esse vlogando a dieta vai ser um pouquinho diferente, porque... Vocês já sabem, eu já perdi 12 quilos nesses seis meses aí aproximados. E o que que está acontecendo? Como eu já perdi 12 quilos e o meu organismo já deu uma acostumada com o que eu tô comendo, com a quantidade de comida que eu estou comendo, agora tá se tornando um pouco mais difícil, sabe, de perder peso. Então eu fui na nutricionista, na minha coach, a Pri, e pedi pra ela duas dietas diferentes. Gente, eu pedi uma dieta detox, que é o que eu vou fazer hoje e amanhã, se eu conseguir, porque olha, é ferrado. E também pedi pra ela uma dieta mais restritiva, assim, pra mim fazer por uns 15 dias, que foi o tempo que ela me passou, pra dar uma acelerada na perda de peso. Vocês sabem, eu não sou a favor de dieta restritiva pra vida, e nem ela, ela até ficou espantada quando eu pedi, mas ela entendeu a minha necessidade, ela também concordou que depois que a gente perde um x de peso, fica mais difícil mesmo o seu organismo ficar mais lento pra perder peso, acaba acostumando. Então ela me perguntou se eu estaria mentalmente preparada, né, pra depois que acabasse essa dieta mais restritiva pra voltar pra minha reeducação alimentar, se eu não ia querer, tipo, compensar. Ah, já que eu perdi tanto agora, eu posso comer isso, 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 aquilo, e acabar exagerando. E eu acho que eu já estou preparada pra isso. Eu confesso que ela me passou a dieta, e tipo, nossa, eu vou ter que parar de comer umas quantas coisas que eu estava comendo. Na verdade, a dieta vai ser baseada na dieta low carb, tá? Que eu já falei mil vezes pra vocês, eu não sou contra. Eu não faria pra vida, mas eu já tava seguindo, tipo, mais ou menos, diminuindo os carboidratos. Mas agora vai ser um pouco mais restritiva, então eu vou ficar aí aproximadamente 15 dias com essa dieta, digamos que low carb. E aí eu vou filmando tudo pra vocês, não vou filmar todos os dias, mas com certeza eu vou mostrar pra vocês o seu resultado. E vou fazer vlog, então, acho que essa semana, não sei se todos os dias, vou tentar fazer hoje e amanhã. E pra começar o meu dia hoje, gente, eu tô fazendo dieta detox, tá? Eu vou tentar fazer essa dieta detox dois dias, que é mais líquidos mesmo, porque esse final de semana eu tive aniversário, eu viajei, e teve Páscoa, que eu comi chocolate, então eu sinto que eu tô precisando dar uma desintoxicada mesmo, sabe? Então ela me passou essa dieta, que é uma dieta mais líquida, eu nunca fiz dieta assim, e eu estou morrendo de medo, mas eu vou tentar fazer. Então eu vou filmar hoje e amanhã pra vocês, provavelmente vai no vídeo junto. E ó, eu vou começar tomando a minha aguinha morna com limão, de todos os dias. E vou filmando pra vocês o que eu for comendo no restante do dia. Ah, vou falar o meu peso, vou começar a falar o meu peso nos vídeos de dieta. Hoje pela manhã eu me pesei, e claro que eu ia ter dado uma engordadinha, porque o final de semana foi tenso, eu comi mesmo, sem pensar em dieta. E estou com 86 quilos. É, nesse meio tempo eu cheguei a 85 quilos e tal, só que né, de Páscoa pra cá, acabei ganhando aí em torno de um quilinho. Eu sei que muito é de inchaço também, né? Mas vamos lá, pra essa dieta detox, e aí daqui a dois dias eu vou me pesar e vou vir mostrar pra vocês o resultado. Então bora lá, gente, bora nesses dois dias de dieta detox comigo, vou mostrar tudo pra vocês, que eu for tomar praticamente. Ai, me desejo em sorte, porque eu estou com um certo medinho dessa dieta. Meninas, se eu contar pra vocês que eu me deitei e acordei agora, 3 horas da tarde, pois é. Sabe aquele cansaço reprimido que vem de semanas a semanas a semanas? Então, fui tirar um cochilinho e acordei agora. Então, ai, vou começar aqui, ainda não comi nada, tá? Fiquei só no limãozinho, então estou num jejum bem prolongadinho aí. Nem sei de quantas horas, confesso que estou com dor de cabeça. Então vou fazer uma batidinha. Eu não vou conseguir seguir certinho, então, a dieta detox que a Primi mandou, porque já passou, gente, já passou café da manhã, já passou lanche, já passou almoço. Sei lá, estamos no lanche da tarde, quem sabe? Então vou ter que dar uma improvisadinha. Eu vou fazer uma vitamina pra mim, então, é basicamente uma dieta líquida, né? Ela falou que era pra usar leite de soja, mas eu não tenho, então vou usar leite de amêndoas, deve dar elas por elas. Vou colocar blueberry. Lá falava que era pra colocar mamão, banana, ameixa seca, eu detesto ameixa seca, né? Gosto só da fruta. Então eu vou fazer aqui, improvisadinho, com as frutinhas que eu tenho. A banana. Tá tudo congelado. E aí eu vou colocar um moranguinho e linhaça. Linhaça dourada. Vou bater no mixer. Olhem a cara dessa pessoa inchada de tanto dormir. Mas sabe, gente, quando, sinceramente, você precisa desse sono, você precisa desesperadamente dormir por um tempo prolongado. Eu tava assim, então, hoje a Vitória tá na escola, era o dia que eu tinha pra fazer isso e eu fiz. A casa tá limpinha, que eu tinha deixado tudo limpo antes da gente viajar esse final de semana. Então, acho que foi a melhor coisa que eu fiz por mim, foi dormir. Só que eu não recomendo esse jejum, tá, gente? Tá doido. Fiquei muito tempo em jejum. Tomar aqui. Gostosinho, gosto de banana. Vou ver como é que vai ser. Eu queria ir lá na academia hoje. Acho que eu tenho que ver como é que vai ser, porque... Sei lá, tô com medo de ir até passar mal. Vou dar uma olhada na dieta aqui, ver o que que eu posso, se tem alguma coisa mais consistente que eu posso consumir. E vim falar com vocês. Gente, seguinte. Agora são nove e meia da noite, eu fui pra academia. Fiz tudo certinho. Antes de ir pra academia eu não comi nada, eu fui só mesmo com aquela vitamina que eu tomei. Aí, ó, agora eu vou comer essa moranguinha, né, um purezinho de moranguinha. E vou comer um pouco de carne moída. O certo era eu só comer a moranguinha, gente, mas só que assim eu tô morrendo de dor de cabeça. Então eu vou comer isso aqui. Eu vou tomar também um suco. Ai, coisa mais horrível essa cor, né? É um suco de soja, de abacaxi, que tava nessa dieta detox. E que eu não tomei durante o dia, então vou tomar agora. Aí, depois que eu cheguei da academia eu tomei um iogurte também. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Ó, eu tomei um pouco desse iogurte aqui da Verde Campo, natural whey, né? Eu tomei como um pós-treino. Ele é bem bom, bem gostoso. E agora eu vou jantar, então. Isso foi tudo que eu comi hoje. Provavelmente eu vou tomar só um chazinho depois da janta. E só, gente. Desculpa, a imagem tá ruim aí porque tá escuro aqui. Mas, gente, não façam isso, tá? Não façam isso. É porque realmente hoje eu apaguei e embernei durante a tarde. E aí passou o dia e eu acabei que eu não comi nada. Mas amanhã eu vou tentar seguir a risca, essa dieta detox, porque eram dois dias. E aí eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, o que eu comi hoje foi... Tomei aquela vitamina, né? Com leite de amêndoas e banana e morango, blueberry. Depois da academia, tomei um pouco daquele iogurte. E agora eu vou começar a comidinha, tomar o suco e depois tomar um chazinho. Por hoje é isso. E eu espero que dê algum resultado. Bom dia, meninas! Hoje é terça-feira, o segundo dia da dieta detox. E hoje eu vou tentar seguir ela certinho. Comendo tudo certinho ou o mais perto de certinho possível. Já comecei amanhã, então. Já tomei minha aguinha com limão. E agora, então, vou fazer a primeira batidinha do dia, que é o café da manhã. E vou mostrar pra vocês. Hoje a gente tem companhia. Que isso, filha? Tua pinguala? Sim, ela é a minha favorita. Eu não tinha mais a pinguala. Ó, gente, vou fazer, então, a minha primeira refeição do dia, que vai ser uma batida, tá? Não, eu vou cortar. Vou pegar um copo de leite de amendo. Eu vou ajudar você com uma maçãzinha. Vou colocar uma maçã. Você quer colocar pra mamãe? Bota ali, você consegue alcançar. Bota dentro. A Vitória tá me ajudando. Não vou colocar uma maçã inteira, tá? Tá. E mamão. Tá. Eu vou colocar uma maçã. Mamão, a mamãe vai colocar com a faca, porque ele é... suja a mãozinha. Ah! Depois ajuda você, tá bom? Isso. A Vitória adora ajudar, gente. Ela é ajudante número um na escola, professora. Uma mão, também não vou colocar muito. Você quer comer uma maçã depois? Aham. Ela pediu pra colocar aveia em flocos, mas eu não tenho. Então eu vou colocar uma colher de farinha de coco, que fica bem gostoso. E também pode ser. Também podia ser farinha de aveia, mas eu prefiro a de coco, que dá um gostinho bem bom. E agora eu vou bater. Isso aí. E esse você vai colocar até da manhã. É muito bem. Bom, meninas, hora do almoço. Eu não vou comer exatamente o que eu tinha na dieta, que seria um purezinho de batata. Porque eu já tinha já aqui um escondidinho de aipim pronto. Então eu vou acabar comendo ele, até mesmo porque eu tô morrendo de fome. Tô me sentindo assim, digamos que um pouquinho fraca, um pouquinho tonta. Normal, né? Mas, então eu decidi comer mesmo esse escondidinho de aipim. E esse vai ser o meu almoço. Aí depois seguimos. E esse vai ser o meu almoço. Esse suquinho era lanche da manhã. Mas como eu não tomei lanche da manhã, estou tomando à tarde. E ele é ok. Tem gostinho de melancia com limão. Bem o que ele é feito mesmo. E agora à tarde, gente, eu também comi um pouquinho de pipoca. Eu fiz pra Vitória. E aí eu não resisti. Acabei comendo algumas pipoquinhas. Agora são seis e meia e eu já vou jantar. Porque hoje eu tenho Muay Thai às oito e meia. Então eu não quero deixar pra jantar muito tarde. E aí, gente, eu não resisti. O certo seria eu comer um purezinho de moranga com, como é que é aquilo, gengibre. Mas eu nem sei fazer. Então, ó, gente, eu vou comer um pouquinho do stroganoff que eu fiz pro Roger jantar. E uma batata doce. Essa vai ser minha janta. Cheguei da academia. Tomei um banho. E agora eu vou comer, sei lá, meu pós-treino. Que vai ser essa laranja aqui. Eu já jantei. Hoje, como vocês viram, eu jantei às seis e meia da tarde. Porque eu não aguentei, gente. Eu fiz a comida e o cheirinho tava tão gostoso. Que aí eu falei, ah, já vou jantar agora. E aí, então, agora eu vou comer uma laranjinha. E aí, depois, acho que eu vou tomar um chazinho. E vai ser isso, gente. Desculpa a qualidade do vídeo que tá escuro aqui. Ali atrás tá meu marido de costas. E, gente, deixa eu conversar um pouquinho com vocês rapidinho sobre como é que foram esses dois dias de detox. E a detox, gente, eu não consegui fazer com sucesso, como vocês viram. Ontem eu dormi praticamente a tarde toda. Mas foi ótimo, como eu falei. Porque eu tava precisando muito recuperar o sono perdido dos outros dias. Então eu dormi pra valer. E aí eu comi só aquilo mesmo que vocês viram. Hoje eu tentei fazer os sucos, as vitaminas. Gente, mas eu não consigo, tipo... Eu não mostrei pra vocês a dieta que eu só tenho aqui no meu celular. Tinha que estar toda hora tomando algum suco diferente. É uma vitamina. E eu não consigo comer tantas vezes, assim. Pra mim é o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta, sabe? Eu não consigo ficar fazendo os lanches, lanches, lanches. Então eu não consegui fazer a detox 100% certo. Eu fui conversando com a minha nutri ontem e hoje. E aí ela até falou, ah, Liz, eu nem queria que tu fizesse mesmo essa detox. Eu te mandei porque tu me pediu e tal. Então ok. Eu mandei pra ela o que eu comi. Ela achou que foi bom e tal. E aí ela pediu amanhã pra mim começar, então... Com essa low carb, né? E aí amanhã pela manhã eu vou me pesar. Vamos ver se teve resultado. Espero que sim. Porque querendo ou não, eu comi bem pouco esses dois dias. Passei com dor de cabeça os dois dias. E aí eu venho contar pra vocês em encerrar esse vídeo. Oi, meninas! Hoje então é quarta-feira. O dia de revelar pra vocês como é que foi os resultados dessa dieta detox. Vou pedir pra vocês não repararem na minha boca. Porque aconteceu um pequeno acidente. A Vitória sem querer bateu a cabeça. E aí eu mordi o lábio. E aí acabou machucando. Então não reparem, tá? Eu quero dizer pra vocês que eu tô muito, muito, muito feliz. Os resultados foram ótimos. Melhores do que eu imaginava. Olha quem tá aqui. Dá oi, filha. Oi! Dá oi. Oi! Bom, então é isso. Participação da dona Vitória. Voltando então, gente. Lembram que no começo da semana eu estava com este peso. E hoje pela manhã quando eu me pesei eu estava com este peso. Gente, tô muito, muito feliz. Um quilo e oitocentos. Eu esperava um quilo no máximo. Mas quando eu subi na balança e vi esse resultado eu pensei, nossa, valeu a pena. É claro que eu não fiz certinho. Como vocês sabem, na segunda-feira eu não comi praticamente nada. Como vocês podem ver aí no vídeo. E eu não aconselho vocês a fazerem isso, tá? Mas foi natural, assim, não foi nada combinado. Ah, eu não vou comer o que tem que comer hoje. Não. Simplesmente o meu corpo pediu pra mim descansar. Eu descansei e deu no que deu. Mas eu tô muito, muito feliz. Aí hoje eu já comecei a comer, assim, um pouquinho mais, né? Uma quantidade um pouco maior. Mas ainda vou continuar essa semana, assim, bem restrita. Porque sexta eu tenho aniversário. Acho que eu já falei ontem. Domingo eu tenho aniversário. Então eu vou tentar manter essa semana aí bem restritinha e comer bem pouquinho. Pra não perder esses resultados, né? Porque não adianta de nada perder esses quase dois quilos e engordar tudo por emoção. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesses dois dias de dieta retóxica. Me sigam lá no Instagram, tá? Arroba Lisiane SF77. Que com certeza na sexta-feira eu quero me pesar de novo. Já que eu vou seguir, assim, bem restrita nessa dieta. E aí eu vou contar pra vocês o meu peso na sexta-feira também. Mas só lá no Instagram, tá? Muito obrigada, então, por assistirem esse vídeo. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.